Música Esse canto é um sorrinho da cidade, tudo bem, vamos lá. Acaba a limpar. Pô, o negócio é bom. Ah, ele errou. Opa, vou dar um no ar. Então o cabo aí não é legal. Dá pra encostar na água, Wagner? Dá pra encostar na água? Dá, dá. E aí? Opa!